E aí e vamos sair aqui para testar mostrar aqui a vocês para sair para passear com cachorro peguei um bike trailer Cadence da marca Thule é para quem tem ele eu tirei a partezinha aqui dentro e vem aqui em cima eu enrolei o assento infantil coloquei algumas coisinhas ainda vou fazer um um esqueminha aqui no final embaixo dele para ficar melhor e tô saindo para passear com meu dog a bike para como ficou na bike aí o cachorro de boa sobre uma puta ladeira ali vou dar uma uma ajeitada aqui atrás para isso aqui fica mais mais preso caso ele queira sair a patroa chegando agora Bora ver deixar o cachorro se acostumar um pouquinho acompanha aí